Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho, já já! Eu sou o Milton Leite e trago aqui pra vocês os comentários de a inconfundível voz de Mauro, Cabelos ao Vento, Betting. Pois é, Milton, você lembra daquele comercial antigo? A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! Começou a chuva, hein, como haviam previsto, e começa! E aí está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. Este é mais um passo para conseguir chegar à final. E ninguém vai querer desperdiçar esta chance. É dado o apito inicial, o jogo começa! Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? Ele até pode não ser o melhor jogador do tempo dele, embora já tenha sido muitas vezes. Ronaldo! Espetacular a defesa do goleiro! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Bela jogada pelo alto agora! O ataque tem escanteio! Cristiano Ronaldo! Está ali esperando na área, alguém vai ter que fugir no cangote dele, não pode ficar livre não. Anhamat! Meteu pra frente! Belhanda! William está sendo seguido de perto! A marcação é forte! Ih, rapaz, pegaram todo mundo de calça curta! Vem o passe! Bernardo Silva! Bernardo Silva! Bernardo Silva! Uma defesa espetacular! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Chegou com tudo e acabou com a bagunça. A medida de bola! Ganhou por cima! De cabeça! Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Estou quase que perdendo as contas de tantas chances perdidas. O time está jogando bem, mas finalizando muito mal. Anhabat! Ele avança, ninguém segura ele! Uma boa chance por ali. Está sozinho, sozinho. Que espetáculo de lançamento! Portugal! Foi bem, muito bem para terminar com o perigo. Isso que é time. Isso é que é acertar o tempo do bote. Isso aí é falta e o juiz confirma. Opa! Mal o jogo começou. Ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! Pegaram ele com força. Agora ele está sentindo muito. Nelson Semedo. Tentou ali, mandou a bomba! Montinho! Essa ele tentou mandar lá para frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Montinho. Vai tentar levar o time para o ataque, hein? Jogada pela lateral. Procurando opções para o passe. Lá vem a bola. Belhanda. Belhanda. Mauro Betting, uma opinião geral sobre o jogo até agora. Olha, eles estão tentando bastante, mas está faltando concluir com um pouquinho mais de perícia esse tipo de jogado. Agora é com o Ronaldo, João Mário. Resolveu abrir o jogo. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Elahmat. Que belo lançamento. Essa bola é boa. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Tentou o passe. Será que alguém chega? Tentou o companheiro pelo alto. Ele parecia um bailarino. Que linda jogada. Montinho. William. Finalizou. Defendeu. Que defesaça do goleiro. O grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Essa é perigosa. Portugal sai da frente. Que beleza. O goleiro soltou a bola. O cara acreditou no lance. Acreditou no rebote. Foi premiado com o gol. O bye-bye. O 0 é terrorista. O que ela tem no lance no lance. O sinais. O senso. Primeiro zero do placar. A questão do duelo eliminatório é de quem tem mais vontade também. E até agora eles mostraram mais. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Anrabat. No contra, Anrabat. Essa passou muito perto da trave. Caramba, essa passou bem perto. Saiu por centímetros. A equipe ganha o lateral. O placar de 1 a 0 não traduz o domínio da equipe. Subiu alto demais. Quase tirou a bola do estádio. Montinho. João Mário. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Bel Randa. Um lançamento cumprido do lado do campo. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Tentou a bola enfiada. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Vem o passe. Benatia. Chegou com tudo. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. Daqui a 45 minutos, vamos saber como ficam as coisas nesse grupo. Portugal vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Anramat. Bel Randa. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Anramat. Agora ele já mandou a bomba. Maravilhosa defesa do doleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Jogou para longe. Tirou o perigo dali. Mandou a bomba. Ravaiela pela lateral. Deu o Randa. Por cima da marcação. Cortou com a pontinha da chuteira. Recuperou a bola com categoria de novo. Espetáculo de lançamento, hein? Contra-ataque precioso. Os caras jogaram fora. Anramat. Deu ali um toque providencial na bola. Opa! Apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Belranda. Belranda. Portugal. Está na frente, mas não pode se dar ao luxo de cometer erros. Abriu na ponta. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Belranda. Boutinho. Pode ser uma boa escapada por aqui. Bernardo Silva. Vai se mandando ali pelo lado direito. Essa foi demais. Lindo lance. Vale pagar outro ingresso. Subiu alto e tocou de cabeça. A batida. Gol! Gol! Agora a vantagem subiu para dois gols. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Bom jogador é esse. Está marcado, está cercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. Estamos agora com dois a zero no placar. Bem, com dois a zero a favor, você pode estar mais tranquilo. Mas não pode ficar mais relaxado. Está marcado, está marcado, está marcado, está marcado. O time ainda não fez nenhuma alteração. An-Rabat faz um novo lançamento. An-Rabat. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Jogou lá para dentro. William chega rasgando e ganha bem a bola. Benatia. Toque pelo alto. Agora o time tem que partir para cima mesmo, né? Perdido por um, por dois, por três, por mil. Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton. Jogou a bola lá pela ponta. Jogou a bola lá pela ponta. Esfachou lá para frente. An-Rabat resolveu abrir o jogo. Ganhou essa com o corpo, hein? Eles mandaram a bola para a área, mas não tinha ninguém para aproveitar. Bernardo Silva passou para frente. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Vamos ver como o time se comporta após esta substituição. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Ele tenta encontrar alguém para receber. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Cruzamento. Foi bem ali na defesa. Guerreiro chega com tudo e recupera a bola. Agora, se caprichar nesse contra-ataque, vai ficar legal. André Silva passou para frente. Fiquei com a impressão de que não foi falta, mas o juiz marcou. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Chegou na hora certa. Jogou lá na área. Bel Randa. Mandou a bola para frente. Anrabat. Fala na cara que a jogada não ia dar em nada, hein? Pepe. Renato Sanches. Nani. A metida de bola. A posição é muito boa. Lá vem o tiro. Meteu o pico nela o goleiro. Renato Sanches. Vai tentar abatir. Vai sair o chute. Por muito pouco. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Resultado em duas vitórias em dois jogos logo na fase de grupos. Algum comentário sobre a partida de hoje? O objetivo era se classificar. Acabou dando certo. Conseguiram então palmas para eles, Milton. E aí? Obrigado.